E aí, muitos presentes? Presente mesmo são vocês aí de casa, nos assistindo, curtindo juntinhos os babados da semana. Assim que o Pepe me servir, eu tenho certeza que vocês vão se divertir com as nossas aventuras, que eu vou mostrar já já. Com vocês as fofocas que foram notícias na internet e nas revistas. O MSC, Movimento das 100 Calcinhas, perde uma adepta. Parece que a bronca da Dona Ema, mãe de Adriana e Galisteu, funcionou. É, a filha famosa foi flagrada no ensaio de uma escola de samba, dessa vez com calcinha. E de cor branca, talvez pedindo um pouco de paz aos paparazzis de plantão. Bom, Adriana e Galisteu, portanto, não pertence mais ao Movimento das 100 Calcinhas, para a tristeza da cuecada. Mas fala sério, com o calor que faz aqui no Rio de Janeiro, vamos ver quanto tempo ela resiste. Ih, Ih, o que não morfone? Tá tocando, tá tocando? Sabe por quê? Porque é bomba, bomba, bomba! Fala, Gnominho! O que? O Mário Gomes? É médium? Profeta? Ô, Gnominho, é efeito do vinho de Natal, é... Não, não, calma, gente. Eu vou decifrar mais essa notícia do meu gnomo. Tem mais de um profeta na novela da Rede Globo. Não é só o Thiago Fragoso, não. É o Mário Gomes também. É, ele tem visões do além. O Mário Gomes diz que é médium. Com aquele tamanhão todo, médium sou eu. Ele é grande, hein? E o Pepe, pequenium. Entenderam? Pequenium, médium, grandium. Eu tô hilária hoje, né? Dá uma olhada. Beijo. Bianca Rinaldi! Olá! Um beijo para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Vai lá. Um beijo. Aqui na lupa de Márcia Kaplum para os teus fãs. Olha! Aqui com Luiz Henrique Nogueira, que vai beijar a lupa de Márcia Kaplum, por favor. Ah, meu Deus. Bom Natal. A última coisa. Sai daqui, Pepe. Eu quero que você mande um beijo, ó. Na lupa de Márcia Kaplum. Um beijo. Mande Márcia Kaplum. Um beijo. Heitor, manda um beijo aqui na lupa de Márcia Kaplum, por favor. Obrigada. Manda um beijo aqui na lupa de Márcia Kaplum. 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 Um beijo aqui na lupa de Márcia Kaplum.